Música Música Me deixando só saudade e no meu peito ainda empode a vontade de ter você Só mais uma vez, Brasil! Sucesso! É um sucesso sempre sucesso, oferecimento da Tanto e Segurança Patrimonial. Que maravilha! Festa Popular, só sucesso! Comprei um boi em mansinho e pão de braço No meu rebanho nunca tive nada igual Por ele ser um melhor e diferenciado Por isso foi batizado com o nome de vilão Por onde passa o meu boi chama atenção Odeio e exposição é atração especial A mulherada que gosta de emoção faz a maior agitação Pra montar no meu vilão É bilão pra lá, é bilão pra cá Pobre do meu boi não vai aguentar Essa mulherada tá ficando louca É o dia inteiro com o dia inteiro com o pilão na boca E diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim E sou louco por você E sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adoro Se você é um homem que te adoro E diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido E diga que o nosso amor tá dividido 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 E diga que o nosso amor tá dividido